Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo, novamente para mais um super evento E um Tiranxon Rex acabou de gritar, olha lá ele ó E aí Rex, o cara lá em cima observando, já querendo caçar os meliantes aqui em volta Estamos bem de boa aqui descansando, olha o pequenininho aqui na minha frente Isso aí, fica junto pequeno, cuidado, tem outros Triceratops aqui em volta E bom, estamos em mais um evento de rotas, dessa vez a gente está na rota B A gente vai ter que ir até lá, a Doca dos Humanos É lá que é o nosso objetivo, para tomar todo o território para a gente E é isso aí, a manada aqui está preparada e em breve já marchamos Evento iniciado aqui, estamos avançando rumo ao nosso objetivo Olha os Triceratops aqui em cima, a gente está bem juntinho, todo mundo aqui bem de boa Triceratops aqui bolado do nosso lado Opa, com licença aí Olha o filhotinho passou embaixo de mim O resto do pessoal está lá em cima, já estão mandando ameaça, pelo que parece tem algum carnívoro aqui A gente não precisa comer nem tomar água por enquanto, porque estamos com a vida completamente cheia A fome completamente cheia, a água tudo completamente cheio Até nossa estamina ali está quase no máximo Está tranquilão Obrigado aí Shanti por esperar Estamos indo de boa De nada Eu não sei qual é a rota exata que eles vão tomar para chegar na Doca dos Humanos Por enquanto a gente vai ter que seguir o líder Que a propósito ele está lá na frente e a gente não está enxergando ele Vamos dar uma corridinha aqui de leve Olha lá, eu acho que é um daquele... Eu acho que é aquele Triceratops na verdade dourado Ou o Galimimos de repente Não sei Mas tem bastante Triceratops aqui, o pessoal representando Essa não Acabei de escutar de Lofossauro Aqui na esquerda E tem outro na direita Vamos ter que ficar bem atentos Proteger aqui os filhotes Tem um Triceratops lá em cima Ih, rapaz, ouvi uns gritos aqui de ameaça também Parece que os bichos estão chegando Vamos avançando aqui cautelosamente Para proteger esses filhotinhos E está rolando grito em grito Eita nossa Ó, ameaça aqui atrás Olha lá o Dilo, ó Falei? Lá está ele, é verdinho Ele vai tentar pegar o filhote Vamos voltar aqui para proteger Ó, está indo correndo Ah, não Não vai pegar não Já estou ameaçando Ele está mandando grito ainda Se achando poderoso, Dilo Isso aí, protege Ó, mandou amizade agora As credo Engraçadão você, hein, palhaço Ele está se aproximando ali, ó Está chegando Enquanto isso, eu estou aqui Comendo tranquilamente Ó, já está mandando uns gritos Subiu Não sei se ele vai vir Será? Está em posição de bote ali, ó Só observando E ele está ali, ó Cada vez mais perto Não adianta ficar mandando grunhido, Dilo Vai ficar se aproximando assim Se chegar mais um pouco perto Vai ver Ó, toma Aí, ó Só a cabeçada para ele ficar esperto Isso, sai correndo Engraçadão você, hein Olha ele ali em posição Ó, está indo Vai pegar Vai morder Mordeu Deu uma mordida no Pac também, né O Pac provocou E ali Ó, deu uma cabeçada Deu uma cabeçada Caraca, quase eliminou Saiu correndo Ó, o Pac eliminou O Pac eliminou o Dilo, véi Caraca Poderoso Poderoso Eu falei Nem precisei proteger o Pac O Pac que intimidou O Dilo Fossauri E ainda eliminou ele depois Parabéns 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 Ó, o Giga ali Está tomando cabeçada já Caraca, tomou outras cabeçadas O Giga veio dessa florestinha Estava deitadão E o Para foi atrás dele Nossa, intimidador, hein Eu acho que vamos pegar Ó, correram pra lá Vou ficar protegendo aqui os filhotinhos Ih, tomou pisão Tomou cabeçada Pisão Mordida Olha, está agachadinha Ah, ele vai pegar o Golden Nossa, mordeu Ó, derrubou Já era Vai cair Vamos deixar os Para brincar com o Giga E eu acho que aquele Simão, acho que quebrou a perna Aquele Para ali Fica até você não Vou tentar chegar perto Vamos ver Mas o Para já tomou Bastante mordida Ih, se foi Foram pro meio da floresta Duvido que o Para saia vivo Não tem como Porque o cara tomou Acho que umas 5 mordidas já Levou o Giga embora Uma boa estratégia, né O Para praticamente se sacrificou Por nós Mais tarde Olha, só o que resolveu surgir aqui perto da manada Tirar Nossauros Rex E estão indo pra cima do líder, o Golden Coitado, cara Enquanto isso, estou aqui, ó Recuperando Bem de boa Porque estava cansado, né Ih, vou ter que me levantar Tá Pelo menos agora vai dar pra lutar com qualquer coisa A gente está bem recuperadinho Vamos avançando Será que o Sexo O Sexo vai querer pegar o Golden Olha o Golden indo pra cima lá, ó Olha o Strike Tudo indo pra cima do Rex Ih, ameaçou Tomou mordida e pisou Ih, uh, uh Nossa, hora Vamos lá Bora Eu também não posso correr muito, né Aí, vamos chegar e proteger aquele Golden Ih, vai tomar outra mordida Não vou chegar a tempo Nossa, não vou chegar a tempo O problema é que eu não posso também, né Sair correndo e gastar toda a estamina Aí, chegamos Cavalaria chegou aqui Fica tranquilo Sozinho, não Corrirão Toma Ó o pisão Toma Tomou o pisão na cara, Rex Só pra tu ficar ligado Ó, tá chegando Ó o pisão Só que esse eu errei Esse eu errei feio Aí, ó Toma Toma Não deu tempo Toma Toma Aí, derruba Sai da frente, filho O filhotinho aqui no meio da luta Aí, derrubaram Toma Ha, ha Aê Tá, vamos sair Vamos recuar aqui Caraca Pelo menos eliminamos o Tiranossauro Rex Vamos sair de fininho agora Com a perna quebrada Mas semi-vitoriosos Eu digo semi porque a gente perdeu, infelizmente, o nosso companheiro Mas derrotamos o Tiranossauro Rex Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó 13,2, tá tranquilo Mas 13 De perna quebrada É, galera Vamos deitar agora Pronto Batalha foi dura E um filhotinho foi eliminado ali, ó Tadinho do filhote A noite já caiu aqui em meio a nossa migração Ainda avançando agora que eu já tô recuperado Tô de boa Tomei água ali pra baixo E também já comi um pouquinho de plantinhas Para me reabastecer E agora a gente tá bem aqui, ó Praticamente 100% Não é 100% Devo estar uns 95% Tipo de vida, assim, sabe Bem saudável E minha perna quebrada aqui Como vocês podem ver Já tá, ó Supimpa Nem tô mais sentindo mais nada Tomei ali uma morfina Já dá pra correr Tá, enfim Também não posso ficar gastando, né Claro Vamos seguindo aqui o outro líder agora Que infelizmente o nosso primeiro guia foi devorado Olha só Acabou de chegar agora o Espinossauro Já estamos aqui de dia Quase chegando no Lago dos Gêmeos E o Espinossauro correndo lá Eita, vou atrás, vou atrás Vamos ajudar Todo mundo pra cima Outro Espinossauro correndo ali A toda velocidade Caraca, galera Vou proteger aqui, ó Vou cuidar daquele Espinossauro Aquele ali é meu Vem, tu mesmo Aqui, ó Vem O outro Espinossauro tá lá longe Beleza Tá, ele tá indo pra lá agora Ó, ó, ó Sabia? Caiu na armadilha Ó, não Não caiu, não Não caiu, não Só caiu Me ajuda Me ajuda São eu Me ajuda Toma, ó Toma Pisão Tomou Tomou legal agora Ó, ele vai vir de novo Calma Tô aqui, deixa eu ver 40 de bleed 40 de bleed Não, tô vendo errado Não é possível 40 de bleed E os caras lutando ali Bem feliz Tá, vamos ficar observando Porque se eu andar aqui Eu faleço Ele vai vir em alguma hora Então eu vou ficar preparado Vamos ver, ó Ó Tá preparado ali Tá vindo pra cima Vamos girar Ele quer pegar eu Ele quer pegar Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Toma Não, não, não Não, não, não Ó, um pisão Aí, dei um pisão Boa Aí, outro pisão Não, errei, velho Não, eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Ai, dei uma cabeçada nele Ué, esse não cai, velho Tá todo machucado Deixa eu ver como é que eu tô agora 40 ainda Ok Tá de boa Quando eu ir pra tela A4 A gente se preocupa Tá, já sei Vamos deitar Ele deitou lá, ó Beleza Ó o espino ali atrás Ai, ai, ai Alguém me salva Eu vou falecer Eu vou falecer Eu sei nem como é que eu tô vivo ainda Incrível Isso até parece magia Mas não é que chegou outro espinossauro agora pra festinha Chegou agachado ali Já observando pra caçar Estamos ainda aqui deitado Agora com 14 de bleed Foi pra cima Tá rolando pauleira ali Eu tenho que cuidar pra não falecer Mas eu acho que não Se ninguém atacar a gente A gente vai ficar vivo E tá rolando ali A luta Caraca, galera Caraca, quase acertou O pisão no espino Eita Passou muito perto O espino tá tomando Tá todo mundo machucado agora Tá o chante machucado Tá o espino machucado Dessa vez Eu não sei quem é que pode vencer Um espinossauro Lutando contra dois chantes O problema é que os chantes Acabam se acertando Infelizmente Olha, deu mais um pisão ali O espino saiu correndo agora Desistiu Acho que ele vai desistir É, desistiu Mandou um 4, galera Mandou um 4 Desistência Foi embora Olha as ideias do espino também, né Atacando dois chantes Falou, maluco? Duas horas depois Depois de um tempo lá Deitado, recuperando A gente já está Mas de boa agora Tranquilo Os espinos acabaram Acho que lutando entre si Eu não sei Porque aquele espino Não sabe falar Pro meio do mato Ouvir uns gritos Eu não sei mais O que aconteceu, galera Pelo menos a gente já está bem agora Chegando aqui no laguinho Já comemos também Estamos abastecidos Então está de boa Ai não, galera Chegou um tiranossauro rex Só porque eu já estou Recuperado ali Ele, ó Agachadão ali Bem de boa Não para de ter ataque Nessa manada Olha o cara ali Foi para cima Nossa, pegou Pegou Nossa, foi para cima do líder Já era Tomou uma mordida Vamos lá ajudar Aí, ó Está indo todo mundo agora Ah, vou pegar esse rex Aí o outro Já vai para cima do cara Sem piedade Aí, ó Acertei? Acertei Beleza Deixei ele machucado Aí, ó Mais umas cabeçadas Caraca Novamente, velho Vou ter que deitar e recuperar Não acredito Um espino Que isso Caraca Chegou o espino Chegou o espino Cavalaria Cavalaria dos carnívoros O cara desceu a montanha A toda velocidade Foi para cima do rex Nossa Caraca, pessoal Caraca A gente foi salvo Quer dizer Não sei se a gente foi salvo Porque eu acho que a gente conseguiria Repelir o tiranossauro rex Mas Olha ali Ele está indo para cima ainda Mordendo Vai derrotar o rex Vai derrotar Acho que vai cair Dá as cabeçadas Ó Se chegar muito perto Vai tomar Caraca, galera Uma batalha frenética Do nosso lado Muito bom E a doca A gente está muito perto da doca Vocês sabem, né? Conhecem bem esse território É claro E a batalha rolando lá Espino versus rex E o golden ali Só observando Eu achei que o golden Tinha quebrado a perna Mas não Ou ele recuperou Já Pode ser que ele tenha recuperado Também Aí Tomamos água 100% Deitar aqui agora E observar a batalha Que está rolando Ó o carnotauro Do nada Velho carnotauro Só está chegando Carnívoro do nada Finalmente A gente está chegando Aqui nas docas De fato E acabaram de eliminar O nosso líder Lá caído O cara foi pego Por tirando os aros rex É lamentável E o jiga ali do lado Só está olhando Ah, só está olhando Beleza Está de boa, galera Só está olhando Vamos continuar Que a gente já está chegando aqui Aê Finalmente Aqui está a Doca Conseguimos chegar Por um milagre Aí, ó Só queria mostrar Para vocês mesmo Valeu Libertá Tchau Tchau